Bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma. Eu sou Jô Guimarães, especialista em exercício físico. E ao longo da minha carreira, nessa jornada de 25 anos, eu pude acompanhar a transformação de vida de muitas pessoas. Através de um programa de exercício físico regular e através de um estilo de vida saudável. Por isso, eu e a TV Nosso Povo decidimos criar um programa que pudesse compartilhar informações preciosas sobre saúde, boa alimentação, exercício físico, moda, beleza, tudo relacionado ao nosso estar bem. Quero agradecer imensamente à TV Nosso Povo por esse maravilhoso projeto que vem colaborando com a vida de tantas famílias, levando essas informações tão preciosas. E agradecendo aos patrocinadores do nosso programa Fitness Transforma. Paula Móveis, Decorando, Clínica Magras de Inbituba, Espaço Fashion Let, Franciele Medeiros Lash Design, Nidiana Nunes Naturóloga, Sabor e Saúde, Oticanane e Servicom Performance. O nosso agradecimento, porque através da vida dessas empresas nós estamos conseguindo impulsionar essas informações de qualidade. Gente, e a pauta do nosso programa hoje está incrível. Vamos falar sobre mente de campeões. Até que ponto a nossa mente está preparada para vencer nessa batalha que se chama vida? Pois é. Durante essa noite nós teremos dicas preciosas sobre como enfrentar esses obstáculos que muitas vezes nos impedem de alcançar os nossos objetivos e realizar o nosso sonho de uma maneira extraordinária. E por isso nós temos com muita honra hoje aqui um convidado muito especial. Ele que é escritor e especialista em liderança e alta performance com foco em psicologia da performance e desenvolvimento humano. Criador do método DNA e autor do livro O DNA da Liderança de Alta Performance. 5 ações diárias necessárias para levar uma vida extraordinária. Com mais de 20 anos de experiência vem trabalhando com atletas universitários e olímpicos, executivos, empresários e líderes religiosos. De Miami a Califórnia, hoje ele vive em Miami, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Passa seus dias com clientes fazendo o que ele mais ama, criar um ambiente próspero para ajudar as pessoas a entenderem a sua verdadeira vocação. E ele tem um amor extraordinário por Deus, pela vida, pelos esportes e pelas pessoas, para que tenha uma vida cheia de propósito e centrada em Deus. Ele é Eric Faro. Bem-vindo, Eric, oficialmente. Obrigado, Ju. Muito obrigado. É um prazer enorme estar participando do seu programa. Muito obrigado. Eric, vejo aqui o teu currículo recheado de especializações e esse trabalho feito com amor, ajudando e colaborando com a vida de tantas pessoas. Eu queria que tu te apresentasse um pouco melhor nessa tua trajetória para as pessoas que estão nos assistindo. Então, Jô, como a gente conversou previamente, eu nasci no Rio de Janeiro e eu passei os meus primeiros 18 anos no Rio, estudando muito a área de... Eu fiz seis períodos de direito, eu sempre fui ligado, sempre fui um praticante de esporte, eu sempre pratiquei futebol, natação, jiu-jitsu, os mais diversos esportes, e sempre fui apaixonado por essa dinâmica de liderança, atleta e performance. Com 21 anos, eu vim para os Estados Unidos, eu me mudei para a Califórnia e iniciei um processo de abrir algumas empresas no mercado esportivo, que hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de termos participado dos Jogos Pan-Americanos no Rio, da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos. E nesse processo, eu estudei muito também na área de liderança, neurociências, performance humana. Para quê? Para que eu pudesse, através dos princípios, pudesse facilitar um processo com as pessoas com as quais eu trabalho, para que elas pudessem, então, aplicando esses princípios, transformar sonhos em projetos de vida. Então, basicamente, como eu havia conversado com você, eu passei 22, 23 anos na Califórnia, onde eu me desenvolvi como profissional, eu abri algumas empresas no mercado esportivo, meus estudos na Califórnia, eu tenho um mestrado em liderança pela Universidade de São Diego, na Califórnia, e nesse processo, eu trabalhei com atletas profissionais, olímpicos, amadores, e executivos de grandes empresas aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E hoje, como eu falei para você, antes da gente entrar oficialmente, estou morando em Miami, apaixonado pelo clima daqui, mais perto do Brasil, mais perto da família, mais perto das outras que estão surgindo, não só aqui, mas também no Brasil. Ao mesmo tempo, perto da Califórnia, porque são seis, sete horas de voo. Então, para mim, é um lugar central, interessante, para continuar essa minha jornada extraordinária. Então, basicamente, esse é um resumo dessa minha trajetória carioca, californiana, agora eu estou me tornando um cidadão de Miami, ajudando o máximo de pessoas possível nessa trajetória. Que legal, Eric. Eric, conta para a Jô aqui sobre esse teu despertar. Quando, na tua vida, tu percebeu esse momento que tu tinha essa vocação para essa área tão especial? Teve algum momento marcante? Ou como é que foi essa tua descoberta? Sim, na verdade, aconteceu de uma forma natural, mas eu sempre fui apaixonado por esporte. Eu sempre fui um praticante de esporte. E com 21 anos, eu iniciei um processo de conversão. Eu sempre, além dos esportes, eu sempre gostei de estudar muito e também um empreendedor por natureza. Eu, com 14, 15 anos de idade, eu já tinha uma distribuição de sanduíche natural na minha cidade, na cidade onde eu morava, em Niterói, em todas as escolas particulares, onde eu tinha meus amigos como representantes locais. Então, eu sempre gostei, eu sempre empreendi e, ao mesmo tempo, sempre gostei de estudar e praticante de esporte. Então, foi uma... Com a minha conversão, quando eu comecei a entender que não importa o que eu fizesse, não importava o que eu tinha, o que eu fazia, porque eu tinha 18 anos. Quando temos 18 anos aí no Brasil, a gente tem que escolher o que a gente quer ser para o resto da vida. Então, eu vou fazer um vestibular, vou fazer o que, eu tenho que fazer o que, eu calmo, eu quero viajar, eu quero curtir, eu quero surfar muito, eu quero me conhecer, explorar a vida mesmo, entender o que eu pensava, o que eu sentia, os desejos do meu coração, para que, então, eventualmente, eu os aplicasse para aumentar a probabilidade de ter um retorno financeiro, profissional e financeiro. Então, eu vi, eu comecei o início de conversão, aquela busca de significado da vida, eu encontrei, depois de buscar em diversas religiões, eu encontrei no cristianismo a minha razão de viver. Hoje, eu sou um líder cristão, eu tenho um prazer e muita liberdade de me posicionar desta forma, porque eu busco liderar pelo exemplo, como líder cristão. Porque, no final do dia, não é o que a gente fala, é o que a gente faz que determina quem nós somos. Então, é aquela história de liderarmos pela integridade, liderarmos pelo exemplo. Então, a gente tem essa pré-ocupação de estarmos sempre dando o nosso melhor dentro de nossas circunstâncias, para que as pessoas que nos cercam se inspirem em querer repetir. O que está acontecendo? Qual é o segredo desse carcário? O segredo é Cristo. Busca Cristo, em primeiro lugar, pela graça, a força, a coragem, a sabedoria, a alegria, a paz, e todas as coisas que você precisa para ser a sua melhor versão possível. Aí, você começa a aplicar seus talentos, aumenta a probabilidade de você, através de utilizar, usando a sua mente, o teu conhecimento estratégico, a gente está aplicando tudo isso que a gente recebe no mercado de trabalho ou na nossa vocação, aumenta a probabilidade de sermos realizados pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, das mais diversas formas que buscamos ser realizados. Então, respondendo a tua pergunta, foi natural. Quando eu me converti, eu tive o meu coração preenchido. Então, a minha busca de significado acabou. Eu comecei a viver com um propósito. Eu comecei a viver com um apaixonado. Eu sempre tive muita energia. Eu sempre fui apaixonado pela vida. Mas foi algo que aconteceu dentro de mim, que foi algo além. Que a minha fé, ela explodiu. A minha coragem de seguir o meu coração e viver com um propósito, foi para um outro nível. E aí, eu comecei a entender através de muita oração, através das circunstâncias da minha vida, através das oportunidades que Deus estava colocando na minha vida, eu comecei a me direcionar. E não teve outro jeito. Eu fui para o esporte, performance, liderança e business. Então, foi um processo natural. Foi um processo natural, Jô, para mim. Graças a Deus. Pô, que alegria ouvir esse belo testemunho aí, porque feliz daquele que, aos 21 anos, tem essa possibilidade de encontrar esse amor verdadeiro, esse encontro com Cristo. E a gente ter esse real propósito, que é o segredo de qualquer prosperidade. A gente vai falar de muitas dicas boas aqui, através disso que o Eric construiu. Mas que alegria ouvir isso de ti, viu, Eric? Porque isso é um testemunho maravilhoso. Quantos jovens poderiam encurtar tantos caminhos. Então, é importante mesmo que as famílias possam ouvir isso, para que a gente comece a mudar a direção já na base, no coração da família, para poder até direcionar os filhos, que são reflexos, espelhos, do que eles vivem em casa, né? Sim, com certeza. Então, é muito legal. Essa semana, até eu ouvi de uma aluna minha, né, que ela falou assim para mim, ó. Pô, Jô, que legal. A minha filhinha, ela está buscando os mesmos caminhos, já se espelhando naquilo que eu estou vendo, pedindo para ler a Bíblia infantil. Então, inspirada pelos pais, né? Isso é muito legal, muito gratificante. E parabéns aí por essa trajetória. Obrigado. É legal mesmo. É a base de tudo. É a base de tudo. Eu desenvolvi o método DNA, onde o método é composto por quatro pilares. A espiritualidade, a liderança, a alta performance e o mindfulness, ou seja, a atenção plena. E eu parto da premissa que independente de quem eu trabalhe, pode ser um atleta cristão ou não, um empresário cristão ou não. Eu trabalho com princípios. Porque quando eu entro numa empresa, o RH vem me entrevistar, como ele já me conhece, Eric, não pode falar de Deus, principalmente aqui nos Estados Unidos. Não pode falar de Deus, Eric. Eu vou falar de amor, de verdade, de integridade. Eu vou falar de colaboração baseado na verdade. Eu vou falar de liderarmos pelo exemplo, de perdão. Posso? Pode. Então tá. É, os princípios. São os princípios. E da mesma forma, quando a gente trabalha essa base, quando a gente tem os fundamentados na rocha com essa base espiritual, como cristão, eu acredito que você também tenha esse entendimento, nós já recebemos absolutamente tudo o que precisamos. A coragem para enfrentar esses desafios que nós estamos passando hoje. com o entendimento de que nós já temos tudo o que nós precisamos para enfrentar, e mais importante, vencer esses desafios, nós conseguimos para performar no que quer que seja, no que quer que nós escolhemos seguir direcionando a nossa carreira como carreira. então, esse relacionamento é vital, não importa com quem eu trabalhe. Pode ser com a... Recentemente, eu trabalhei com o Fabrício Berdum, não sei se você acompanha a luta, se você acompanha a luta, o Fabrício é um dos maiores atletas de MMA, será um dos maiores de todos os tempos. Eu trabalho, estou iniciando, semana que vem, um novo camp com a Cris Borg, para a próxima luta dela, e não tem jeito. Eles sabem, eles entendem que para alcançar o máximo de resultado da metodologia, é essencial que se desenvolva um relacionamento com Deus para que nós possamos ter a fé necessária, a esperança necessária para ir lá e vencer. Eric, fala um pouquinho sobre o método DNA. O método, eles são quatro pilares. Quando eu faço, por exemplo, eu vou dar um exemplo real de um trabalho que eu faço com a profissional. Dependendo do que nós temos, se eu tenho por uma luta da Cris, eu tenho aproximadamente 45 a 60 dias, porque a gente não está com a data fechada ainda. Então, obviamente, que existe um processo para chegar, o trabalho dela, como do Berdum, como atleta profissional, consiste em aumentar o nível de consciência, aumentar o nível de confiança, aumentar o nível de foco, lidar com as distrações, lidar com a administração, com medo, com esses fatores que afetam a performance dentro do octógono. Então, é óbvio que quando eu faço um trabalho mais direcionado com um atleta profissional, os específicos, os específicos que a gente tem que intervir de uma forma intencional, para que aumente a probabilidade de que a performance dentro do octógono vai ser graças a Deus. Deus, eu estou com recorde de vitórias, porque eles chegam muito preparados, Jô. O que é diferente no esporte, na vida como um todo, é como está o nosso mindset, como a gente consegue lidar com essa trovoada de pensamentos e sentimentos que nos compõem, que nos fazem ser humanos. Então, hoje, com a tecnologia, o nível técnico e físico está velado em todos os esportes, em todas as esferas, em organização, seja no mundo dos negócios, seja no motivo, seja no mundo ministerial, seja dentro da nossa casa. O que faz a diferença, muita dá menos do que temos que fazer, mas entramos num processo consciente ou por falta de conhecimento. Então, o método, ele aborda todas essas questões de uma forma intencional, com conhecimento. O meu trabalho principal, Jô, é facilitar um processo para trazer clareza. O método, a função principal é trazer clareza, é proporcionar insight, que é aquela visão que vem de dentro. É a visão que vem de dentro. porque nós já temos, você já sabe, todos os que estão nos assistindo, já sabem, na cabeça e no coração, que tem acesso sistemático através da metodologia, que eu começo a trabalhar questões espirituais, como aumentar a nossa fé, aumentar a nossa coragem, elevar o nível da nossa coragem, porque tudo isso a gente pode adquirir pelo simples fato de nos relacionarmos com Deus, principalmente para nós cristãos, porque Deus fala coragem, Ele que dá sabedoria, é Ele que dá paz que nada nesse mundo pode nos dar, é Ele que dá alegria que nada nesse mundo pode nos dar. Então, quando a gente entende esses princípios, caramba, eu estou pronto. Então, agora eu tenho que começar de uma forma intencional. Próximo passo, depois que a gente trabalha a base espiritual, a gente começa a trabalhar no aspecto da liderança. A gente trabalha a área da liderança com as ferramentas específicas para que eles liderem em alto nível suas carreiras, principalmente fora do octógono, porque afeta a performance dentro do octógono ou em seus esportes, seja no campo de futebol, fora do campo de futebol, dentro do octógono, fora do octógono, o que acontece do lado de fora, em suas casas, em seus dias-diais, afeta a performance. Então, eles têm que estar preparados para liderar suas vidas e as situações da vida em alto nível. Passando por esse processo, aí a gente entra na pegada do treinamento, da performance, desenvolvimento do mindset que eles precisam para entrar no octógono e ganhar. Não é só quando as pessoas costumam, ah, Eric, você motiva, não. O processo que eu facilito com os meus clientes pode gerar motivação, mas o meu papel não é, eu não sou o cara que vai, 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 vai. Eu sou o cara que eu deixo claro os motivos que os levam a agir, motivação. Então, quando a gente tem clareza desses motivos, nós começamos a identificar o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, nos dando mais dia, elevando o nosso nível de comprometimento. Quando a gente chega na área da performance, o nível de consciência, comprometimento, disciplina, foco, resiliência e perseverança é o mais alto possível o tempo todo. Porque o que eu costumo dizer, não é na hora da luta que você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu melhor todos os dias da sua vida. Ah, eu treino três vezes por dia, tem que dar o seu melhor em cada treinamento. Ah, eu vou em cada pegada, em cada olhar, é na respiração, na postura, na forma como você observa, porque o jogo começa na cabeça. Seja um jogo empresarial, seja um jogo corporativo, seja uma luta, um esporte que você pratique profissionalmente ou não, no final do dia, a sua cabeça vai determinar o seu nível de performance. Porque não adianta você estar preparado fisicamente, não adianta você estar preparado tecnicamente, se a sua cabeça não estiver no lugar preparada, você não vai performar, você não vai alcançar performance que você pode alcançar quando você, o que eu costumo dizer, principalmente para lutadores, tem que ser faixa preta na cabeça. Esse trabalho tem que ser contínuo. Geral, Jô, eu sou da escola que a gente tem, a gente pode melhorar o tempo todo. Todo dia a gente tem uma área que a gente pode melhorar enquanto estivermos respirando. Podemos melhorar em algum aspecto da nossa vida, seja dentro de nossas casas, em nossos relacionamentos com os cônjugues, com os filhos, seja na empresa com os nossos liderados, os nossos parceiros de negócios, seja a um forro. Temos espaço para melhora independente da área que nós precisamos melhorar, seja na vida pessoal ou profissional. Então, e culminando com o último estágio do método que é o mindfulness. É a mentalidade, é a atenção plena. Para você conseguir chegar no máximo da sua performance como indivíduo, o seu time como time, a gente precisa estar completamente relaxado, presente, presente. Não é no passado, não é no futuro, é nas circunstâncias, nos desafios, nas oportunidades. Então, o nosso nível de foco tem que ser o máximo possível. E para isso acontecer, para a gente alcançar o estado de fluxo, que técnicamente chamam que é o estado onde a vida parece que para e a gente emerge naquele momento sendo a nossa melhor versão possível naquele momento. É preciso estarmos presente, no presente, contente, com o coração cheio de gratidão, em paz. É o paradoxo da performance. Então, esse é o processo do DNA. Eu navego nesses estágios com os meus clientes para que eles entendam que não é push, não é forçar a performance, é fluir. Quando a gente consegue entrar no estado de fluxo ou fluir, nós aumentamos a probabilidade de estarmos mais atentos, mais coincides, mais presentes, escutarmos melhor, escutarmos palavras-chave que talvez possam fazer a diferença de uma negociação em prol alinhada com seus objetivos para aquela negociação. É você ter a capacidade de entrar numa sala de reunião e fazer uma leitura rápida, em três a cinco minutos, de quem está na sala, qual é o perfil das pessoas que estão na sua sala, qual é o perfil das pessoas que estão entrando nessa negociação. Você pegou o processo do método da espiritualidade, liderança, alta performance, mindfulness para a gente fluir. com isso, é todo dia, Jô, com isso, no final do dia é o que eu falo para todas as pessoas, amigos, familiares, clientes, a vida é simples, nós que complicamos. Quando a gente acorda, a gente tem a escolha, a gente vai pegar o celular ou a gente vai agradecer. A gente tem a escolha se a gente, o que a gente vai fazer no primeiro momento da vida para alimentar a nossa mente, se vai ser com notícia, corona, Trump, Bolsonaro, ou seja lá, com o que for, ou cara, vou agradecer por tudo que eu sou, pelo que eu faço, pelo que eu tenho, o que eu tenho para fazer hoje, vou dar o meu melhor possível hoje, vou pedir perdão a quem tem que pedir, vou me comunicar de uma forma mais clara, vou negociar de uma forma mais justa, eu vou liderar de uma forma íntegra, vou começar a falar a verdade, é todo dia, Jô, essa pegada da performance é diária, a gente tem que ter a consciência de acordar com esse comprometimento. Olha só, tem uma pergunta muito legal aqui para ti, como fazer essa mudança de mentalidade para vencer nossos desafios, como promover essa mudança? Jô, como tudo na vida, é um processo, justamente ela funciona, como que funciona de uma forma muito genérica o processo de pensamento, sentimento, comportamento e hábito, que criam padrões, os estímulos externos dos estímulos que vêm de fora, televisão, pai, mãe, amigo, namorada, vitória, fracasso, dor, tudo isso nos faz ser humanos. E esses pensamentos e sentimentos são criados através de uma sinapse. Sinapse é quando é uma reação química no cérebro que gera um pensamento, que esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera um comportamento. Quando nós repetimos esse comportamento, nós criamos hábitos. repetindo esse hábito, criamos padrões que determinam o que nós somos. Muitas vezes determinando o nosso destino. Para mudar essa dinâmica, requer o máximo de comprometimento, comprometimento com nós mesmos, comprometimento de como nós vamos liderar a nossa vida, se vai ser de uma forma intencional ou aleatória. Essa é a base do método. O método, o nome do método é DNA, Daily Necessary Actions, ações diárias necessárias, não aleatórias. Porque a maioria de nós, a gente vai vivendo de uma forma aleatória. Ah, se o vento bate para lá, vou para lá. Se uma proposta vem daqui, eu vou para lá. A gente não tem uma intencionalidade. A gente não tem, muitas das vezes, por falta de clareza. Então, para começar a mudar esse processo, é essencial, em primeiro lugar, o nível máximo de comprometimento de assumirmos a responsabilidade para as nossas vidas. Que no final do dia, a mensagem, Jô, como eu falei há pouco, é termos a coragem de nos comprometermos em dar o nosso melhor em todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os relacionamentos, todos os dias das nossas vidas. É assim que a gente alcança a alta performance. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco para a reflexão. O mais importante é a gente pensar, não deixar esse dia a dia, nos deixar muito ocupados como pessoas automáticas, como vivendo de uma forma automática, parando para pensar quem nós somos, o que nós podemos realmente colaborar para transformar esse mundo num mundo melhor. Eric, eu quero te agradecer aqui em nome da TV Nosso Povo. Quero aproveitar aqui para te agradecer, viu, em nome da TV Nosso Povo, de tu teres aberto um espaço na tua agenda, né? A gente sabe de todo o teu comprometimento com as pessoas que te procuram. Então, nosso agradecimento. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Vamos voltar. Mas as pessoas estão perguntando como elas fazem para poder adquirir aí o teu livro, né? Então, eu gostaria que tu deixasse aí o teu recado para as pessoas para te acompanharem também através das tuas redes sociais sobre tudo isso que tu faz, né? Minhas redes sociais são DNA Erick Faro e lá no meu bio, na minha descrição, tem um link para o livro, para o Amazon, que está sendo publicado pela editora Citadel aí no Brasil. O livro tem conceitos macro e genéricos da metodologia e tem certeza que inclui um livro de exercícios também no final do livro, tem todo um livro de exercícios para que facilite o processo de desenvolver o mais importante na vida, não é conhecermos, é aplicarmos o que nós sabemos aumentando assim a probabilidade de encontrarmos dados seja em que área for. Então, espero que vocês curtam. Vamos participar como a Jo está sugerindo para a gente estar fazendo outras lives, outros programas. Tem interesse sim. Estão perguntando aqui, você dá curso ou mentoria, sim, ele faz esse acompanhamento, né? Pode passar essas informações também, Erick? Sim, com certeza. Eu tenho, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, erickfaro.com Se quiser entrar em contato, é só ir pelo site ou pelas minhas mídias sociais, DNA Erick Faro. Deixe comentários, sugestemos que vocês gostariam que eu apresentasse, que eu falasse um pouquinho mais a fundo sobre algum assunto específico, seja na área de liderança, seja na área de performance. Enfim, estou aqui para servi-los, para colaborar, para que possam ser a melhor versão possível todos os dias de suas vidas e quem sabe transformar os sonhos que Deus coloca em nossos corações em realidade e passarmos a viver uma vida com propósito, com significado. Muito obrigada de novo em nome da TV Nosso Povo aqui, o nosso agradecimento especial. Tu és uma pessoa maravilhosa. Que Deus continue a te usar, te abençoar por todos os lugares que tu andar, contribuindo aí dessa maneira plena com a satisfação de vida de tantas pessoas. Então, já tens a minha admiração, o espaço aqui no meu coração e com certeza nos colocamos aqui à tua disposição para que muitas vezes tu possa aí contribuir através dos teus conhecimentos. Deus te abençoe, meu amigo. E a gente vai falando aqui. Muito obrigado. Um beijão para todos vocês que nos assistiram hoje e a gente vai se falando, Jô. Um beijão, gente. Beijo, querido. Valeu.